Fala aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma Noobplayer e galera, mais uma vez o meu áudio bugou. Mano, eu não sei o que acontece, é só na de Osiris. Vai fazer a Noobplayer de Osiris, meu áudio buga. Mas enfim, eu vou deixar o comentário do Barusca e do Tavares aí, que os dois estão com áudio muito bacana. Eu vou deixar os dois comentando o vídeo pra mim, mas eu quero deixar aqui no começo um agradecimento ao Efit e ao Magno, que é do clã Bizzle. Os caras me deixaram na última vitória, na última. E infelizmente o Efit precisou sair, o Magno caiu e o Tavares e o Barusca vieram dar uma mão aí, beleza? Mas ó, quarta-feira, prometo pra vocês que tem um outro Noobplayer aí com o clã Bizzle, beleza? Acompanhem o vídeo aí, galera. Acompanhem até o fim. Espero que vocês gostem. Comentem aí se vocês viram que eu tô evoluindo aí com o passar dos vídeos. E comentem se eu também não tô evoluindo pra mim saber, beleza? Valeu! Assista até o final e até o próximo! Não importa, não importa. Continua atirando, continua atirando. Deixa que eu levanto ele. Tem um cara aqui no chão já... Ah, me pegou. Levanta, quadrada. Sai daí. Ah, beleza, beleza. Deu ruim. O cara daqui é o quebra-se de luzão. Eu vou pegar verde e vou tentar pegar o... Peguei esse, esse. Nossa, eu morri que eu não vi nem o cara entrando, brother. Na hora que eu fui apertar com a dada, a gente ia. Assu. Eles tão aí ainda? Tão, tem um em cima. Não, de boa. É. O bom é tu... Tu tentar beliscar esse cara que tá te seguindo. Ó, tá vindo um lá pra frente aí. Embaixo. Pô. Ele roubou os shots. Esquerda, esquerda. Isso. Boa, boa. Deixa eu ver onde tá o outro. Ah, não tá aqui. Isso, é verdade. Tem dois, eu acho, na verdade. Não, eu não enri. Morri. Já era. Ixi, cara brava. Tá, aí agora... Tu te garante subir ali, Tavares. Se tu se garanteir, eu subo contigo com a minha arma principal. Senão, eu vou só esperar a bala verde. Beleza. Vamos lá. Pronto. Tentar tirar a mira do cara pra tu lutar ou vice-versa. Ah, ele também é body shot. Tem dois, tem dois. Ah, ele também levei dois body shots. Termina embaixo. O cara tá sozinho. Preciso, agora eu lá. Tem que empurrar aí. Valeu, valeu. Tô errando mais. Agora, eu vou pegar a bala e vai começar... Vai começar a partida. Tem um cara aqui embaixo. Moel, não. Era o... Caralho. Não. Ele tá muito ralfado. É um arcano, hein. Caraca, eu tive que atirar nele com a bandeirazinha vermelha da finalização do round. Eu nem... Eu não extinto, assim... A bandeira apareceu na minha frente. Agora eu tô com um disparo de sniper, hein. Vou tentar fazer... Que valha. Ali em cima, tipo... Morri. Tem um no meio, hein. Tem dois aqui em cima. Eu vou segurar o... Tem um rushando pelo meio. E um em cima de mim. Ai, su! Tem um dançarinha em cima da gente, é isso? É o Tavares. É o Tavares. Eu tô indo, tava pegando bala. Eu tô indo, eu tô pegando bala. Vou botar a última palavra agora. Não, eu vou continuar com a Voodoo mesmo. Caraca, meu. Vou tentar ganhar desse cara agora. Ele tá... Peguei, não. Tem outro embaixo. Tá aqui. Cuidado que ele tá embaixo. Onde é que é esse bate-ferro que eu tô escutando? Ó, tem uma pesada aqui na direita. Tá marcando lá, barulho? Eu tô marcando, tô marcando. Ele empurrou, ele empurrou. Caraca, empurrou os dois? Eu ia empurrar. Tá, tá. Estou na especial. Jogo de fumaça e a granada lá. Estou muito rofado. Boa. Vou morrer. Nossa, eles empurraram muito bem bonito. Tu viu? Eu não sabia quem ia atirar ali. Eu acertei no ombro do Arkana. A mira puxou muito. Eu tava por baixo. Tá, vamos nós dois aqui, chorão. Tu tem granada, chorão? Cuidado que tem um snap lá naquele posicionamento ainda. Precisaram de ter granada daqui a pouco. Tipo, agora, quando ele vier. Pode pegar. Pode pegar. Puxa, eu pensei que tu tinha pego, mano. Nossa, eu jurava que ele não tinha pesado, ó. Traído bem. Tem um lado, outro lado. Tem outro, só tem um. Não, tem dois. Oh, mas foi vacilo, eu nem preste atenção. Aí o chorão, ele ser pesado, aí laveu o foguete na minha cara. É, eu também. Aí eu falei, puxa, na minha cara. Tentar pegar o titão branco de novo. Droga, eu não... Ah, fala sério. Eu não apertei R1. Tem dois snipers aí, chorão. Cuidado, vai morrer. Pô, quase. Boa. Tem um aqui do outro lado. Ah, vou morrer no fogo. Nossa senhora, morri no fogo também. Olha, eu morri sentadinho. Olha a minha boneca. A sua fibra foi eliminada. Faz sorte da próxima vez. Meu boneco morriu sentadinho. Eita, o que empatou? Leva lá em cima. Tem um que vem pelo meio, lá sozinho. Boa. Peguei. Eita, tu pegou. Só marca e me revine. Cadê ele? O outro deve estar lá embaixo. Caraca. Puxa a mira. Caralho, tem armadura. Tem alguém na minha direita me hipocando. Eita, a gente usou os três Supers agora? Os inimigos foram eliminados. É, a gente usou os três Supers agora. Pena que eu não peguei a Orb de vocês. Ah, o Magnão voltou. Mas valeu, pena. Caraca, eu não consigo ganhar desse cara. Não consigo. Mas tu viu, aperta R1, não funciona. Na cabeça. Sem problema. Eu vi. Peguei ele. Caramba, cadê? Este loucão. Hum, estou sozinho. Ralfelho, Tavares, atira pra trás. Hum, estou queimando. Vamos lá com ele, vamos lá com ele. Nossa, aqui não tem saída onde eu estou. Boa. Estou no corpo dele. Ah, o Titan tem super, mano. Pegou ele. Errou? Ah, matei o Titan. Onde foi esse defunto? Fica comigo. Está muito destruído aqui esse cara. Vou tentar pegar ele, na principal. Hum, ele subiu pra reviver. Boa. Aê, maluco. Aê. Mano, esse Titan branco, eu ganhei uma dele. Mas o resto, tudo, eu me assustava. Fica aí, Rodrigo. Não dá até que dê um do carro. Show. Que vista bonita. Ah, é mais fácil que o Titan, viu? Com o caçador, dá muito intelecto e força. Com o arcano, é variado. Bem variado mesmo. Você já está se matando de casa aí, rapaz. Estavas tentando já, né? Deixa eu ver, está sem capacete? Ah, rapaz, está até sem capacete. Tavares que estão com os olhos vendados aí, ó. Eu fiquei com lá, que eu não fiz agora um pouquinho. Pode ser, mas é só entrosar um pouco mais, pô. Mas dá certo. Abre aí, mano. O baú que está brilhando, está brilhando. Tá, eu vou abrir. Ah, eu não consigo abrir. Estou sem a chave, ó. Caraca, tu bugou. Chorão, tu bugou o baú dos íris, mano. Caraca. Ah, porque ele deve ter caído, ó. Onde ele está, ó. Olha o Tavares. Acho que o Tavares caiu e bugou. Perdeu o teu loot. É no gameplay, é. É no gameplay. Caraca. Ele caiu mesmo, ó. Nossa, eu nunca vi isso. Agora vai, 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 agora vai. Aê. Nossa, eu nunca tinha visto isso. Mano, eu pensei que tem que afogar o baú. Ganhei o quê? Ganhei uma glória. Ganhei uma glória. Eu prendo o couro e... Ele... Pra reflexão... Eu não sei nem o que que é isso. Só ouço falar.